Música Agora, ainda, a turma de 65, com a palavra Mário Tocoro. Mário Tocoro. Bom, o Gilson comentou aqui que a turma de 65, primeiro houve a primeira leva, em 64, o pessoal foi preso. E a nossa turma, já traumatizada pelas prisões, foi um ano terrível, porque a gente presenciou as atrocidades do ano anterior. E também a gente queria fazer alguma coisa para marcar a nossa inconformidade, porque não queríamos deixar de passar em branco, e nós decidimos fazer da formatura, pelo menos, um ato de contestação, e queríamos marcar claramente a posição da turma. Uma das coisas que a comissão de formatura de 65 fez, numa Assembleia Geral do Grupo, nós elegemos com o Paranenfo o professor Trissão de Ataíde, que foi complicado porque a exigência é que o Paranenfo tinha que ser membro do governo, de reputação ilibada, não comunista, etc. Chegamos ao nome do professor Trissão de Ataíde, porque ele era membro do Conselho Federal de Educação, um pensador católico respeitado, que não poderia nunca ser acusado de ser comunista ou subversivo, e a nossa turma, então, elegeu o professor Trissão como o Paranenfo do grupo. Evidentemente, os militares da época não tinham como contestar essa eleição, porque ele preenchia todos os requisitos. Era membro do Conselho Federal de Educação, um escritor católico conhecido, não se poderia agruir nenhum viés ideológico, mas aquilo ficou um espinho na garganta dos militares que estavam no poder no momento, e a coisa foi ficando, à medida que o ano foi chegando mais próximo, começou a haver uma pressão mais forte, para que nós trocássemos o Paranenfo. Lembro bem que, em uma das reuniões, no final do ano, nós tínhamos uma semana de aula e uma semana de estágio fora, em que boa parte dos alunos não estavam na escola, e aproveitando uma dessas ocasiões, tentou-se fazer uma assembleia para destituir o Paranenfo, só que boa parte dos alunos da turma de 1965 não estavam presentes, porque eles estavam no estágio em São Paulo. Eu falei, gente, não dá para a gente tomar uma decisão, tomar de assembleia por todo o grupo, e, de repente, menos da metade, querer tomar uma decisão contrária. Os militares, alunos da época, insistiram muito nessa tese, dizendo que era um desejo do comando, etc., etc. Eu levantei e disse bem claro a todo mundo o seguinte, na semana que vem vão estar todos os alunos presentes, a gente refaz a assembleia, e se por acaso, se a maioria votar contra, tudo bem, mas não vamos dar um golpe agora em uma decisão tomada democraticamente, e apenas agora, com dez gatos pingados aqui, tentar forçar agora uma mudança de uma decisão que já foi tomada anteriormente. Eu acho que uma das coisas que o meu nome entrou na lista também negra foi, em parte, por esse tipo de colocação. Como o Ismael disse, não havia contra a gente nenhuma prova, nenhum motivo para que se tomasse medidas radicais como foram tomadas, e, portanto, qualquer desculpa era desculpa. E, no meu caso particular, eu acho que esse foi um dos pontos, porque, olhando assim retrospectivamente, eu não consigo entender qual teria sido a razão de ter se desligado. Na véspera do meu desligamento, eu fui chamado no gabinete do brigadeiro Castro Neves, havia, assim, o brigadeiro sentado, uma comissão por trás, um aparato bastante solene. Eu fui chamado, tudo bem. Pena que, na época, não foi gravado, digamos, a cena não foi gravada, porque é uma das coisas mais surrealistas que eu vivi até hoje, não é? O brigadeiro sentado começou assim. O senhor, filho de japoneses, o Japão sofre muito com o comunismo. Peraí. Que conversa é essa, não é? Começou a falar um punhado de disparates, não é? Você sabe quando você fica assim, pego... Peraí, peraí. Alguma coisa está fechando. Não perguntaram nada, eu não falei nada, e depois de uns 10, 15 minutos de abobrindo, eu decidi, mas assim, coisas assim, completamente disparatadas, não é? Eles me disseram, ah, não tem jeito. Falei, pronto, estou ferrado. Mas, chega a ser cômico, porque, na verdade, não se perguntou nada, não se houve nenhuma acusação, nenhuma colocação, e aí essas besteiras desse tipo assim, eu falei, nossa, pena que não foi gravado, porque é quase inacreditável esse tipo de colocação. E estávamos há praticamente uma semana da formatura, um clima muito tenso. Estava um jogo de futebol do nosso time, da 65 contra 64, e eu sempre fui um pera de pau, mas jogava pelo nosso grupo. E, no meio do jogo, encosta um carro, desce o capitão Martins, que na época era o comandante do CPOR, o sargento Bosco, que era forte, grande, tocou o... Epa, vem cá, precisamos conversar, não é? O que houve, não? Eu estou desligado, não é? Você tem cinco minutos para trocar de roupa e se mandar, não é? Aí, parou o jogo, o pessoal que ia reagir, foi uma coisa assim, muito, muito, muito traumática. Mas, enfim, aí fui, peguei minhas roupas, botaram na Kombi, e me deixaram em São José, eu sem dinheiro, sem roupa, sem nada, falei, o que eu faço agora? E tem um episódio que é pequeno, mas que eu recordo com muita gratidão. A gente, na época, fazia um estágio no então KINAI, que era a Comissão Nacional de Aeroespacial, e indicava uma agenda de custo. E a secretária do KINAI, a CIDA, quando soube do delegamento, e que eu estava solto na cidade, ela e a Terezinha, que era uma outra secretária, recorreram, já era noite, umas oito, nove da noite, abriram o KINAI, conseguiram pegar um dinheiro que eles tinham, fizeram uma folha de pagamento na hora, trouxeram até a cidade para que assinasse o recibo, e com esse dinheiro pude, pelo menos, vir até São Paulo e sobreviver durante algumas semanas. E assim foi, como os demais desligamentos, sempre de uma forma arbitrária. Quando o Sargento Bosco e o Capitão Martins vieram me pegar lá no campo de futebol, me escoltaram até o apartamento, eu falei, Bosco, e se eu fugir? Você não vai fazer isso com a gente, não. Mas, enfim, eu conheci, era até amigo do Sargento Bosco, era gente boa, o Capitão Martins, enfim, até história. Eles eram militares, estavam cumprindo ordens, muito constrangidos, porque a gente se conhecia do CPR, e no meu caso foi esse, eu não fui preso, não fui torturado. O complicado foi depois de ser desligado, como trabalhar, porque era o último ano, eu cheguei, inclusive, a ser admitido pela Petrobras durante alguns meses, mas, pela falta do diploma, eu não pude continuar. Então, o meu caso foi mais ou menos simples, não foi um dos mais traumáticos, não. Obrigado. Ezequiel. Ezequiel Pinto Dias, complementando esse período aí de 65, na realidade, além do Paraninfo, nós também fizemos homenagens aos companheiros que tinham sido detidos, aos professores, que tinham sido presos, e isso também incomodou muito os militares, que queriam mais esquecer isso, nós queríamos, a turma queria homenagear aqueles colegas. E, como resultado dessa pressão que o Tokoro registrou, o Brigadeiro Castro Neves montou um inquérito que a toda turma teve que responder ao... que esse inquérito era comandado pelo Tenente-Coronel Fernando Geolás Machado Guimarães. Evidentemente, principalmente, Desmaiote e eu, que já tínhamos recebido uma porrada no ano anterior, a gente estava morrendo de medo, mas eu fui lá falar com o Tenente-Coronel Fernando Geolás. E eu disse a ele, olha, Coronel, nós vivemos aqui no Ita uma dificuldade que se sucede ao longo dos anos. Há uma dificuldade muito grande do entendimento do militar, da forma de viver do civil. Aí eu contei várias histórias anteriores, na época do Didi, por exemplo, que o Brigadeiro mandou picar o suplemento, fui avisado que o jornal O Suplemento tinha sido destruído. Aí eu fui lá reclamar e ele disse, não, Ezequiel, eu mandei destruir o suplemento porque eu queria falar com você. Se quisesse falar comigo, me chamava, precisava destruir o jornal. E que essas situações, elas iam melhorando à medida em que o conhecimento dos militares, principalmente do diretor-geral, com o Ita, melhorava. Mas a aeronáutica tinha o hábito de trocar. No momento em que o diretor do CTA começava a se entender, ou a entender o Ita, ele era trocado. Estava benevolente demais, foi um pouco outro sujeito no lugar. E o coronel Jolás falou, poxa, mas você está me dando uma explicação que realmente eu acho que é isso, porque o Brigadeiro Castro Neves está querendo que a gente descubra quem são os articuladores dessas decisões, quem são os líderes, para poder puni-los. E eu estou vendo que não é isso. Quer dizer, vocês estão fazendo uma discussão, os alunos estão se reunindo, estão tomando decisões em conjunto, e não tem por que dizer que um ou outro é o responsável. E me disse mais, pode ser a última coisa que eu faça, mas desse inquérito não haverá culpados. Eu vou dar isso como resultado final. Eu passei essa informação para os colegas, e todos foram lá conversar com o Jolás. E ele insistiu muito que a gente fosse falar com o Brigadeiro Castro Neves para poder desfazer aquele mal-entendido. Ele disse, olha, Tenente Coronel, eu não tenho mandato para falar com ninguém, eu sou da turma por ocaso, eu era da turma de 64, e fui trazido para essa turma por uma punição. A turma tem os seus representantes. Há um conselho de representantes da turma, talvez o mais correto fosse que o conselho fosse lá, mas eu acho que você devia ir também e tal. Eu sei que eu conversei com o conselho de representantes e decidimos ir conversar com o Brigadeiro Castro Neves. E eu me lembro que o chefe do conselho era o Farias, Antônio Farias, nosso colega. Eu não me lembro quem estava nesta visita ao Castro Neves, mas a impressão que eu tinha é que a gente estava falando com um disco. Qualquer coisa que se dissesse não adicionava conhecimento. Ele repetia sempre a mesma coisa, que a gente estava elogiando comunistas e tal, e ficou nessa história até que o Farias diz, mas Brigadeiro, eles são nossos amigos, colegas nossos de turma, antigos. E o Brigadeiro vira-se e disse assim, quem é amigo de comunista, para mim é comunista. Como é o seu nome? Antônio Farias. Este foi desligado. Então, na realidade, o extrato do desligamento não veio do resultado do inquérito que foi chefiado pelo Tenente Coronel Fernando Geolás, que terminou o inquérito dizendo que não havia nada a apurar, que era uma coisa normal que tinha acontecido. O Tenente Coronel Geolás foi devidamente reformado no ano seguinte. A família dele passou muita dificuldade com isso. E eu até falei com a filha dele hoje, que me autorizou a passar a vocês o nome dele, o telefone dela, se vocês quiserem saber. Mas essa é uma pessoa que eu gostaria que nós resgatássemos nessa comissão da verdade. O Tenente Coronel Geolás foi muito correto conosco. Ele manteve a palavra, não obstante as pressões que foram feitas sobre ele. E, na prática, o Ismael e eu tivemos acesso a documentos da época, que eu vou tentar recuperar. O que aconteceu foi que designaram o Farias, porque ele falou que era amigo dos caras que tinham sido presos no ano anterior, o Mário Tocoro, que era o orador da turma, portanto, um líder perigoso, e os dois, Ezequiel e Ismael, que tiveram suspensão no ano anterior e que provavelmente o brigadeiro achou que tinha sido leve, precisava fazer uma coisa melhor. Bom, essa história, ela teve um prosseguimento grande, porque Ismael e eu, Tocoro, cada um de nós procurou meios para a gente reverter essa situação. Quando houve o convite ao seu amoroso Lima, a turma decidiu que o convite tinha que ser feito, não se sabia se ele estava em São Paulo ou no Rio. Eu levei o convite para o Rio e alguém levou para São Paulo, não me lembro quem foi. Então, para a sorte e o azar meu, quem encontrou o senhor amoroso Lima foi eu, foi a casa dele. Fiz o convite, que a turma estava convidando ele para ser o nosso paraninfo. E até dissemos a ele, a principal coisa, professor, é que eu acho que hoje o Ita precisa de um grande professor, uma pessoa que fale um pouco de cidadania, de respeito, de coragem. Falta coragem hoje. O Ita está muito, muito com medo, as pessoas com medo, os professores com medo, o reitor amarrado. Aliás, eu vou abrir aqui um parênteses. O professor Tchekini abriu a mim a possibilidade de falar à congregação do Ita nos idos de 64, porque havia um temor enorme, a gente estava muito preocupado, as pessoas tinham medo de serem presos, a carrocinha passava e levava. E o professor Tchekini me passou a palavra à reitoria. E eu me lembro que eu disse às pessoas isso, que era preciso ter coragem, era preciso enfrentar aquela situação, e que a nossa situação de alunos era uma situação terrível, porque a gente tinha que assistir às aulas e não sabia a que horas ia bater a porta um militar para nos levar. Então, em 65, depois desse processo, cada um voltou para a sua casa, Esmael e eu fomos para o Rio e começamos a articular uma possibilidade de reverter essa situação. E nessas articulações conseguimos chegar com a minha mãe, ao Brigadeiro Eduardo Gomes. Tivemos uma entrevista com o Brigadeiro Eduardo Gomes, que era o ministro da Aeronáutica, que foi o homem que nos desligou do Ita. O desligamento foi feito por ele. É preciso, para dar uma ideia da conjuntura, a minha mãe, eu me lembro quando era garoto, que ela era da UDN, a família toda da Aurene, a proébola, o Brigadeiro Eduardo Gomes na sua campanha para presidente. Então, a mamãe tinha na figura do Eduardo Gomes uma pessoa ilibada, um homem honesto, um homem democrata. E foi uma grande decepção. A conversa com o Brigadeiro Eduardo Gomes foi altamente decepcionante. Eu me lembro que eu argumentei com ele, Brigadeiro, mas essa decisão, ela foi uma decisão da turma. Eu não vejo por que uma decisão de uma turma e votada vai implicar na demissão, no desligamento de quatro alunos. E ele me respondeu, é, você tem razão. Eu disse ao Castro Neves que, na minha opinião, tinha que desligar todos. Mas ele falou que não precisava, não, que bastava vocês quatro. Então, essa era a figura do Brigadeiro Eduardo Gomes. Minha mãe saiu dali chorando, com uma grande decepção. Isso foi um pouco o que se passou agora em 65. Não sei se o Esmolto quer acrescentar. É o Esmolto falando. Eu só gostaria de acrescentar que, sobre esse período, eu acabei escrevendo um texto que foi entregue ao professor Mikau, na época, da formatura. E foi o trabalho de formatura que havia sido exigido por ele como sendo uma atividade acadêmica. E aí eu escrevi um... fiz uma narrativa a respeito desse período, que vai desde o desligamento até as atividades profissionais que eu acabei tendo. e se passaram, obviamente, 40 anos entre esse desligamento e essa oportunidade que o Mikau estava nos dando. E aí eu achei que parecia um trabalho de férias. E aí, então, esse trabalho tem esse título, Minhas Férias. Foram as férias mais longas que alguém já teve. Aliás, está cheio de recordes. Provavelmente, o cartão vermelho que o Tocoro recebeu no jogo de futebol talvez tenha sido o cartão vermelho mais incisivo que algum jogador já recebeu na história do futebol. Bom, a respeito de documentos desse período, eu gostaria de mencionar o seguinte. Existe um trabalho feito por dois colegas nossos, que é o Raimundo Pereira e o Pedro João, em que eles publicaram a história de 50 anos do ITA e passaram por esse período. Porque o resultado dessa continuidade, dessa perturbação extremamente violenta entre 1964 e 1965, a perturbação ao meio acadêmico, pensando agora em termos da instituição e não pensando em termos do que aconteceu em nossas vidas, ela teve efeitos devastadores. E a permanência de reitores no ITA era extremamente efêmera, porque dificilmente algum reitor se submeteria a esse tipo de violência que estava sendo praticada. Então, esse período é um período de grande turbulência, de grande instabilidade, e foi alvo de uma narrativa muito interessante que nós vamos também repassar aqui para vocês. Foi a autoria de dois colegas nossos, como eu disse, e termina com um brigadeiro que acabou sendo para nós também uma figura bastante admirável, que foi quem deu condições para que o ITA minimamente se estabilizasse depois desse período. Ah, não, eu não falei o nome? Desculpe, é o brigadeiro Paulo Vítor. Então, além desse documento, eu acho importante também deixar aqui com vocês um resumo da história do Arantes, que foi feito pela família dele, e, em particular, acho que o irmão dele, que é o irmão mais novo que ele, escreveu até uma narrativa bastante comovida a respeito dos últimos momentos da vida do Arantes. Então, acho que esses documentos que eu estou mencionando, eles certamente podem fazer parte da coletânea de documentos que vocês podem acrescentar. Bom, eu acredito que passado 64 e 65, agora nós temos aí um longo período onde nós estamos afastados. Há o pessoal da turma de 75 que virá aqui também falar alguma coisa a respeito. E, para nós, olhando de fora, o ITA ficou uma entidade obscura. Na minha vida, particularmente, aliás, eu até gostaria, nesse momento, de prestar aqui uma homenagem a um professor que teve também essa coragem que muitos professores tiveram na ocasião de passar por cima dessas determinações absurdas e fazer valer a sua autoridade enquanto professor e enquanto acadêmico. No meu caso, nós tivemos várias... É a mesma coisa que aconteceu aí com os colegas de 64, que só foram admitidos na Universidade Federal Fluminense por uma interferência direta do professor Cantanheira na época. Nós procuramos, no Rio de Janeiro, várias instituições de ensino e nenhuma delas nos aceitava. As dificuldades eram sempre muito nobres e muito burocráticas, mas eu queria registrar aqui duas coisas. Primeiro, a honestidade do reitor da PUC, que ele escutou a nossa história no gabinete dele e, no final da entrevista, ele disse o seguinte, olha, você... Porque todas as desculpas que nos davam eram desculpas acadêmicas. Não pode, porque no quinto ano não pode ser aluno, o currículo de vocês do ITA não bate com o currículo da faculdade. Eram sempre desculpas desse gênero. Você tem que voltar lá para o segundo ano para poder cursar aqui. E era sempre assim. E esse reitor da PUC, ele ficou na minha cabeça pela honestidade. Não, não, nós falamos com o reitor. Mas o que ele disse? O reitor olhou para nós e disse assim. O Ezequiel deve lembrar também desse... A PUC, desculpe, é a PUC do Rio de Janeiro. A PUC do Rio, ele nos disse assim. Olha, eu vou ser bastante sincero com vocês. A PUC depende do governo. Eu não vou fazer aqui qualquer gesto que possa me trazer problemas no meu relacionamento com o governo. Eu não posso admitir vocês. Sinto muito, mas eu não vou fazer isso. Aí eu falei, muito obrigado, pelo menos alguém foi honesto em dizer por que não está nos admitindo. Mas teve um professor que foi além disso. Que foi o professor Coimbra. Ele tinha acabado de formar a COP. E ele me aceitou mesmo, sem diploma, para ser professor da COP. O que era uma coisa altamente irregular. Mas ele me disse assim, olha, os professores aqui eu estou trazendo do jeito que eu posso. O pessoal do ITA me disse que você tem bons conhecimentos aí de computação, que eu estou precisando de um professor de computação, você está contratado. Falei, mas professor, mas eu não tenho nenhum registro acadêmico. Falei, isso eu vejo depois. E me contratou. E eu fiquei lá com o professor da COP durante um tempo. Então, até hoje, eu sou muito grato ao professor Coimbra por esse gesto. Eu também tenho um caso desse. Exatamente. Tem o professor, o professor Cantanete também, lá da... Então, esse período, para nós, tem só esses luminários, como o professor Cantanete, como o professor Pompeia. E depois tem o professor Mikau, que surge na nossa vida em 2003. E nós gostaríamos também de mencionar um pouquinho a respeito disso. Mas eu não sei se antes de falar do professor Mikau, você... O irmão, não é? Para você apresentar, Milione. Como eu não estava aqui, eu imagino que seja só dizer o nome. Meu nome é Hermano Zeferino Milione e sou professor do ITA. Bom, eu vou aproveitar a ocasião, seguindo o conselho aqui do meu vizinho de mesa, o Tonhão Dutra, de que eu estaria muito calado. Poderia ser que eu estivesse contra o depoimento dos meus colegas. Pelo contrário, por senti-los tão completos e tão bem colocados, eu achei que eu não tinha nada a acrescentar. Eu quero, então, propor só aqui um esquema de raciocínio a respeito da nossa passada no ITA, tudo isso que aconteceu aqui. Quer dizer, eu acho que o ITA, eu entrei lá em 60, em 64, era uma escola que tinha aproximadamente, talvez, menos do que 15 anos. E já era uma escola absolutamente brilhante. Um brilhantismo que consistia não somente em formar engenheiros de boa qualidade, mas também que ganhou esse acréscimo, dado pelo país, de uma maneira geral, mas puxado, sobretudo, pelos estudantes e pelo centro acadêmico, de trazer um, digamos assim, um espírito de cidadania libertária, que foi extremamente importante e muito bem desenvolvida, até 1964, 8 de abril. De 8 de abril, o ITA, no meu entender, sofreu a maior derrocada de toda a história dele. E essa maior derrocada, eu creio que começou com prisão de alunos, agressões, sobretudo alunos, mas também alguns professores e alguns funcionários, e que, em seguida, ela se estendeu pela demissão, pela demissão, a remoção, vamos chamar assim, do brigadeiro, o brigadeiro que era Montenegro, que era umbilicalmente ligado à formação do ITA, e depois a destituição, que eu também não sei se eu devo chamar de destituição, do professor Cecchini. E, no ano seguinte, quer dizer, de 8 de abril de 1964 até dezembro de 1965, sucederam-se, acho que, dois ou três reitores, quatro reitores no ITA, todos eles dentro da maior instabilidade possível. Eu me lembro de ter ouvido do professor Catanheira, num certo momento, que ele não gostaria de ter assumido a reitoria, num certo momento em que ele aceitou, porque ele disse que foi instado pelos seus colegas a fazer isso, para segurar uma situação difícil. Agora, de uma maneira ou de outra, por volta de dezembro de 1965, janeiro de 1966, começou uma certa recomposição no ITA, quando saiu esse brigadeiro chamado Castro Neves, que todos aqui já sabem do papel mal fadado que ele teve dentro do ITA, e também começou a reitoria do professor Lacaz Neto, que é um professor que gozava de todo o respeito das turmas que se antecederam, da turma de 1964 e de todas as turmas que se antecederam a 1964. Então, acho que começou uma recuperação, a recuperação foi muito lenta, mas ocorreu. Ela sofreu uma queda em 1975, quando tivemos de novo uma situação bastante instável, sobretudo contra alunos, lá dentro do ITA, e, finalmente, ela só veio a ter a recuperação, a qual o Gilson já se referiu aqui com muita propriedade, quando o professor Mikal assumiu a reitoria, decidido a restaurar o espírito inicial com o que foi fundado. Acho que nós estamos chegando nesse ponto, e eu queria propor esse esquema de raciocínio, um esquema de crescimento até 1964, queda até o fim de 1965, e depois uma recuperação lenta, com alguma oscilação, até 2004, quando nós tivemos a honra de ser dirigidos pelo professor Mikal, numa recuperação que foi a mais brilhante possível. Eu queria falar alguma coisa, porque se falou muito aqui em alguns assuntos, e eu queria ressaltar, vamos dizer, que, além dessa crise que atingiu os estudantes, e atingiu, portanto, o ITA, o ITA ainda sofreu uma outra crise, por causa da presença de um novo diretor, que não entendia o ITA. Aqui se falou o nome dele, quer dizer, é o Brigadeiro Castro Neves. Falou-se também aqui do Brigadeiro Eduardo Gomes, como ministro, e eu quero dizer que ele, o ministro Eduardo Gomes, nunca entendeu o ITA, porque ele não conseguia entender uma entidade civil, dentro do Ministério Militar, com autonomia. o ITA decidia e estava decidido, não havia recurso, e veja, isso implicava, por exemplo, desligar alunos militares, estrangeiros, por exemplo. O ITA tinha autoridade, então, o ministro Eduardo Gomes não entendia o ITA, e ele era, então, um pouco inimigo, e ele demonstrou isso quando, em 64, em 65, aliás, ele demitiu o Brigadeiro Montenegro da direção do CTA. O Brigadeiro Montenegro estava de férias na Bahia, e veio a saber da sua substituição, porque o Coronel Osíris, quer dizer, o Osíris, que é bem conhecido, que era major, pegou um avião e foi até a Bahia, onde ele estava de férias, dizer para ele que ele havia sido substituído na direção do CTA. Então, foi uma substituição, vamos dizer, brusca, violenta. E isso afetou naturalmente o ITA. Eu era reitor desde 1960, e fui conduzido à função de reitor por uma série de circunstâncias. O reitor que me precedeu foi o último reitor americano, era o Steinberg, e ele tinha completado o primeiro mandato e ia ser conduzido ao segundo mandato, e ele disse, mas eu quero um brasileiro aqui como vice-reitor. E me escolheu. Eu tinha apenas sete anos ainda de casa e não era nem professor titular, era professor associado. Aí aconteceu alguma coisa particular na família dele e a esposa dele quis ir voltar para os Estados Unidos. Aí ficou o problema, quem fica com o reitor? Aí pegaram o vice-reitor, que era eu. E eu fui, então, indicado interinamente. E, para grande satisfação minha, os alunos se reuniram em uma assembleia, e alguns deles devem estar por aqui, e me pediram para eu assumir um pedido do CARD, do Centro Acadêmico Santos de Mon. E eu, então, relutei um pouco, assumi, e depois, então, fui indicado, vamos dizer, realmente. E aí comecei a minha reitoria e, em 64, eu fui colhido como reitor, eu fui colhido como reitor do ITA durante a Revolução. Então, o Brigadeiro Castro Neves, que veio em 65, ele não entendia muito bem o ITA. E ele deve ter sido instruído de que o ITA tinha focos de comunistas e rebeldes, de um modo geral. Então, ele veio com essa ideia. Então, ele via rebeldia em todas as ações que ele encontrava. e ele, por exemplo, estava aqui ao meu lado, o Pompeia, o filho do professor Pompeia, ele, por exemplo, me disse que o professor Pompeia era um comunista que estava lá no ITA. Eu fiquei, eu fiquei, o pessoal está dando risada porque não é possível, o Pompeia, que, aliás, é um grande professor, um dos esteios, certamente, o ITA é o que é pela ação que ele teve no começo, defendendo o ITA na comunidade universitária brasileira e tendo um prestígio enorme. Então, eu tive que rebater essa atitude. Depois, ele veio com a ideia de que o presidente do centro acadêmico era comunista. E ele me disse isso. Essa foi a guta gás que me levou à demissão. Aí eu pedi demissão da reitoria depois de, obviamente, ter feito uma porção de cartas e de ter tomado uma porção de atitudes. Em 65, eu já não era mais reitor. E aí eu já contei que eu estava, vamos dizer, acompanhando o professor Cantanete que me havia substituído como reitor do ITA, estava acompanhando numa tarde quando nós viemos a saber que tinha havido a interrupção de uma reunião do centro acadêmico em apoio aos engenheirandos que tinham escolhido o Tristão de Ataíde como homenageado. E os professores que tinham sido desligados do ITA, o professor Schmull Goldberg, por causa desse nome complicado, aqui você já chamou a atenção, ele tinha o nome de Cuba e foi o azar dele, certamente. Isso pesou bastante, eu tenho certeza, porque as atitudes eram tomadas assim mais ou menos superficialmente, sem muito, era uma decisão, vamos dizer, arbitrária, a gente percebia essas coisas. Então o fato dele ser conhecido pelo nome de Cuba foi muito prejudicial para ele. e ele infelizmente já faleceu, não há possibilidade, mas nós lá no ITA reconhecemos o mérito dele como função dessa comissão que depois a pessoa mais indicada para falar sobre ela está aqui ao meu lado, que é o Milione, o professor Milione. Então, depois que eu pedi demissão, houve esse incidente que eu estava mencionando do Brigadeiro Castro Neves em uniforme de campanha, isso eu vi, isso não me contaram, eu vi ele em uniforme de campanha, indo até a reitoria do ITA para comunicar que tinha, com o apoio do exército, de Caçapava, os soldados de Caçapava, ele havia desmanchado essa reunião dos alunos. Foi quando o professor Cantanete que me havia substituído pediu também demissão. Aí foi o professor Quinze, o professor, e aí como consequência desse incidente da Assembleia e com os engenheirandos, quatro engenheirandos foram desligados do ITA, um deles aqui é o Tocoro e outros, mais três, quatro foram desligados do ITA. aí então o professor Cantanete pediu demissão, mas aí foi nomeado o professor Quinze, o professor Quinze, ele tomou como ponto, vamos dizer, de defesa da função dele, recuperar os alunos que tinham sido desligados, cortar esse desligamento. Não conseguiu, depois de três meses, ele também pediu demissão. aí nenhum professor do ITA aceitou a reitoria, aí escolheram um engenheiro, um ex-aluno do ITA, mas um engenheiro canuto, que trabalhava num outro instituto do CTA para ser reitor do ITA. Então, ao lado desse problema com os alunos, que preocupava naturalmente toda a comunidade, ainda havia esse problema da estrutura do ITA estar sendo alterada. Durante todo esse tempo em que houve essa revolta e essa confusão, muitos professores deixaram o ITA. Da ordem de 50 professores deixaram o ITA. E alunos que haviam sido admitidos no vestibular desistiram de ver muitos alunos desistiram de comparecer no ITA. Então, foi um golpe violento que o ITA sofreu, mas, felizmente, felizmente, a gente pode dizer que, em primeiro lugar, o afastamento dos professores em número absurdo, grande, apesar disso tudo, ainda havia corpo docente capaz de substituir os que foram embora e os cursos não foram prejudicados e outra coisa muito importante também que os característicos do ITA, que são diferenciadores, eu chamei atenção sobre eles, mas há muitos outros, eles todos sofreram um pouco, mas se recuperaram. Foi lenta, a recuperação foi lenta, sobretudo, esse problema da disciplina consciente foi muito lenta. Eu queria, para quem viveu com alunos em disciplina consciente, não pode imaginar a satisfação que pode ter um professor que ensina sabendo que a única preocupação dele é transmitir conhecimentos e não desconfiar que o aluno vá colar ou esteja colando. Mesmo, mesmo, isso surpreenda, surpreende, mesmo dizendo para os alunos que faltavam a uma aula, você vai fazer em casa essa prova, a mesma prova, você vai fazer em casa, você põe o horário que começou a prova, o horário que terminou a prova, e esse aluno, isso é que surpreende, não tirava dez, muitas vezes não tirava nem seis, que é a nota de aprovação, seis e meio, que é a nota de aprovação, que ele dava uma ideia clara de que havia uma honestidade realmente levada ao extremo. então isso era uma satisfação muito grande para o professor, isso não há dúvida nenhuma. Então, existem várias passagens aqui, a imprensa naturalmente esteve envolvida, os deputados estiveram envolvidos nessa crise do ITA, e eu consegui juntar todos os dados e enviei, inclusive, para o Luiz Paulo, ele tem tudo isso em mãos, então todos os dados, os recortes de jornais, as cartas que foram escritas, eu tive a satisfação, eu era presidente da congregação, fui nomeado reitor, e o presidente da congregação no ITA, até de 1975, era um personagem diferente do reitor, o presidente da congregação era escolhido pelos professores por eleição, e o reitor é escolhido pelo ministro da aeronáutica, usando os critérios dele, o ITA não participa da nomeação do reitor. E eu, então, saí da presidência da congregação quando fui nomeado reitor, porque eu entendia que essas duas funções não podiam ser exercidas pela mesma pessoa, porque o presidente da congregação tinha atribuições de ser crítico do reitor, ele era um crítico do reitor, então ele tinha que ser dois personagens distintos. Quando eu larguei a reitoria, eu tive a satisfação de ser eleito presidente da congregação de novo, e nessa qualidade de presidente da congregação, eu tive que reunir a minha congregação para fazer uma carta a um ministro, vamos dizer, reclamando da atitude do diretor do CTA, que era o Castro Neves. E por causa disso, por causa disso, eu sofri algumas consequências, como, por exemplo, ser taxado por ele de comunista, depois ele mesmo retirou, ele mesmo. eu tenho um certificado que eu acho que pouca gente tem, tem um atestado assinado pelo diretor de que eu não sou comunista, mas sou católico. E depois, então... É um documento significativo, eu acho que o senhor deveria entregar esse atestado, é um documento muito incrível. É, esse é um... Mas esse documento consta de um livro do Fernando de Moraes sobre o Montenegro, ele fala, ele também estranha esse documento muito, não é? Então, é... Mas depois, vamos dizer, ele retirou, ele mesmo retirou, conforme eu mencionei, mas depois eu fui, vamos dizer, ele me removeu do... de São José dos Campos para... em primeiro lugar lá para o Rio, depois ele reconsiderou, transferiu para Guaratinga e tá. Mas nesse ínterim, digamos, a força do ITA vinha crescendo, porque deputados se manifestavam a favor do ITA, chamando a atenção para os erros que estavam sendo cometidos em relação à instituição. Os alunos formados, né, reunidos em assembleia, também reclamaram. O corpo docente do ITA, através da congregação, também reclamou da atitude do novo diretor. Então, por causa disso tudo, o diretor foi substituído. E aí, veio o novo diretor, Paulo Vitor. Veio o novo reitor, Lacaz. E eles, como primeira atitude, foi a de tornar nulo o ato de transferência minha e de um outro professor, o professor Revelo, de São José dos Campos para, eu no meu caso, Guaratinguetá, no caso dele, para o Rio de Janeiro. Mas eu já tinha dito por carta que eu não ia, não ia, me transferia, eu pediria demissão e ia para procurar um outro, já tinha procurado até um outro emprego. Bom, agora, depois de algum tempo, o professor Mikal, quando assumiu em 2003, ele, ele que tinha vivido, vamos dizer, conforme eu mencionei, os episódios das crises todas, porque ele era aluno em 65, quando culminou o cúmulo da crise do Ita, em 65. Ele era meu companheiro de docência quando teve aquele episódio de 1975. Então, ele, ele sempre dizia, vamos recompor o Ita. O Ita, no que concerne as suas características fundamentais de ensino e pesquisa e os alunos como centro acadêmico, tudo isso sofreu um impacto na revolução, mas foi lentamente sendo absorvido. uma consequência disso que ainda perdura é que agora no Ita, a partir de 1975, o reitor e o presidente da congregação é a mesma pessoa. Até 75 eram pessoas distintas. Então, o, eu queria dizer que o professor Mikal, então, me pediu que eu desse a ele um documento, preparasse que eu tenha vivido esse problema todo, que eu botasse isso por escrito. Eu botei por escrito. E é isso que eu mencionei, que já entreguei no Spawn e está disponível para a comissão. Aí foi instituída uma comissão e essa comissão foi voltada mais para a reposição dos estudantes, ver o que é possível fazer com os estudantes que tinham sido desligados. e eu acho que a pessoa indicada para falar sobre isso está aqui ao meu lado, o professor Armando Milhões. Obrigado. Eu queria pedir licença para falar de uma outra matiz diferente. Meu nome é César Salim. Essa matiz diferente é a seguinte. Tudo que está sendo falado, sobretudo pelo querido professor Schekini, está voltado para os acontecimentos no ITA e em São José dos Campos. O que eu vou falar é o que acontecia com aqueles que tinham sido desligados do ITA e que, de alguma maneira, tinham que viver a sua vida. E eu me enquadro na classe dos privilegiados. Por quê? Porque eu pude, graças ao heroísmo quase do professor Otávio Cantanhede, de ter permitido a nossa entrada na Universidade Federal Fluminense, na Escola de Geria. Eu pude terminar, perdi um ano por causa da coisa do ITA. Mas, o que aconteceu depois? Daqueles que se formaram na Fluminense, Raimundo, eu e o Frederico, fizemos concurso para a Petrobras e entramos para a Petrobras. A Petrobras é muito grande, mas, por um acaso, o que a gente queria fazer estava muito próximo. Eu queria informática, Raimundo e Frederico queriam pesquisa operacional, mas a pesquisa operacional e a informática estavam interligadas. Bom, eu fiquei dois anos na Petrobras, saí por medo, mas, antes de eu sair, foram saídos o Raimundo e o Frederico, porque aquele ato do ministro da Aeronáutica nos desligando foi analisado, talvez, por alguém descuidado e não viu que o meu nome era um dos primeiros, com Cid, César, e depois vinha Frederico, depois Raimundo, só pegou Raimundo e Frederico e desligou. Eu passei várias semanas esperando ser chamado para ser desligado e não fui, mas aí eu tomei uma decisão que foi na primeira oportunidade para fazer o meu mestrado e ir embora da Petrobras. E pensava que a minha vida, então, pelo menos, nem que seja por sorte, estaria resolvida, o que não se revelou verdadeiro. terminado o meu mestrado, etc., eu fui trabalhar na companhia telefônica, depois virou Telerge, Telespe, etc., e, novamente, quiseram me desligar de lá. A assessoria de segurança e informações estava achando que valia a pena tirar daqui mais um comunista. Felizmente, dois dos diretores eram ex-alunos do ITA, o professor Barradas, que foi professor do ITA, e Delson Sifert, ambos engenheiros formados pelo ITA, que disseram que estão loucos, apaga esse negócio aí, tal, não sei o quê, e naquele tempo a coragem desses caras era muito grande, porque realmente precisava coragem para enfrentar a si. Então, passei meus dois anos relativamente tranquilos dentro da companhia telefônica. depois eu fui trabalhar em São Paulo, na Companhia de Processamento de Dados do município de São Paulo, por indicação também de um ex-colega de ITA, o Mário Rosental, e a essa altura, novamente, eu recebi uma informação do presidente da empresa, que também era um ex-iteano, o Isofang, de que ele tentou me nomear diretor da empresa, e foi recomendado pela Assessoria de Seguranças e Informações que não o fizesse. Mais adiante, eu fui trabalhar na Eletrobras. Na Eletrobras, um belo dia de 1978, o meu chefe, também um ex-iteano, Nelson Rockman, lamentavelmente já morto e uma pessoa a quem eu respeito profundamente, tenho uma profunda admiração, Nelson Rockman chegou na minha sala e disse, olha, a Assessoria de Seguranças e Informações te desligou do ITA, te desligou da Eletrobras, mas eu quero que você não faça nada, fique aqui na sua sala, porque eu vou ao presidente da empresa. O presidente da empresa era Antônio Carlos Magalhães, que tinha saído do seu enésimo governo da Bahia e nomeado presidente da Eletrobras. E ele foi lá e o Antônio Carlos Magalhães disse, mas você é um cara corajoso de vir aqui para me dizer uma coisa dessas. Ele disse, é porque eu tenho provas. Aí ele ligou o gravador dele com as conversas entre ele e o general da Assessoria de Seguranças de Informações antes de ter havido a ordem. Aliás, antes da minha entrada na Eletrobras, ele avisou ao general o que tinha acontecido no ITA, pediu que ele investigasse e que ele desse um posicionamento dos órgãos de segurança e informações. E essa posição foi dada favorável porque tudo já estava passado e tal. E esse mesmo general é que propôs o meu desligamento. Ao que Antônio Carlos Magalhães me chamou, aí veio um fulano gordo, não era tão gordo quanto agora, mas já era gordo, achou que não devia ser comunista um cara assim e tal, mas enfim. A verdade é que ele telefonou para um outro general, ele foi em uma sala ao lado, a gente conseguiu ouvir ele falar general toda hora e o fato é que eu não fui desligado. mais adiante, ainda na Eletrobras, eu fiquei quase 20 anos na Eletrobras, sou aposentado pela Eletrobras, nós estávamos realizando um seminário de informática do setor de energia elétrica, que era um sonho que eu e outros colegas acalentamos muitos anos e conseguimos um dia realizar por autorização do Antônio Carlos Magalhães e ele ia fazer o discurso de encerramento no último dia, eu era o coordenador técnico desse evento e eu chegava às sete e meia da manhã, porque era num hotel Otton na zona sul do Rio, eu chegava para abrir a secretaria e começarem a se inscrever, enfim, a vir as pessoas pegar papéis, etc. Muito bem. A essa altura do campeonato, eu fui, cheguei às sete e meia, só que o meu chefe estava na portaria do Otton me esperando e dizendo que estava indo lá por ordem do Antônio Carlos Magalhães. É que tinha, perguntando se eu tinha lido o jornal, eu disse não. Bom, saiu a lista do general Frota, que é uma lista dos comunistas na administração pública brasileira, o seu nome está lá, da sua mulher e do Nelson Hochman. Bom, a essa altura do campeonato, ok, mas o Antônio Carlos mandou só para você me comunicar, não, para dizer a você que haja naturalmente, nada vai te acontecer e ele garante que não tem problema nenhum para você. Eu agi naturalmente, todo mundo me olhava como se eu fosse canceroso ou leproso, enfim, mas o fato concreto é que tudo aconteceu conforme Antônio Carlos Magalhães disse e o general Frota, para a felicidade deste país, foi demitido do Ministério do Exército pelo general Geisel, que botou um homem honrado, o general Betlen, também pai de um ex-colega nosso do ITA, Mário Betlen. Então, essa perseguição, ela aconteceu na vida de, não é da minha vida, na vida de vários de nós, aliás, de várias pessoas que não foram presos e prejudicados na sua carreira por causa do ITA, muitos nem pertenceram à ITA, mas estavam na lista das assessorias de segurança e informações. Então, essas atitudes aconteceram no Brasil até, pelo menos, a anistia. Tem gente que diz a anistia chegou no Brasil em 1982 e tem gente que diz em alguns lugares a anistia ainda não chegou. Pois bem, eu digo a vocês que a anistia para mim, de fato, chegou em 1982 porque eu fui responsável por um maior projeto de toda a minha carreira, o projeto do Centro Nacional da Operação Elétrica Interligada do Brasil na Eletrobras, que deu origem hoje ao Operador Nacional do Sistema, foi planejado para isso, e fiz isso numa boa a partir de 1982. sempre apoiado, inclusive por pessoas que talvez espantem a vocês, como, por exemplo, bom, deixa depois eu me lembro, mas o Coronel César Caos, por exemplo, que foi ministro das Minas Energia e apoiou, Aureliano Chaves fez questão, ele era ministro na época, de ir lá inaugurar, foi ter aula com a gente para ver como operava aquilo, porque ele era engenheiro e ele queria ser o primeiro a operar o centro, mas enfim, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil eu recebi uns três ou quatro telegramas de congratulações na inauguração, só que eu recebi mais de vinte vindos de fora do Brasil, porque era o maior centro de controle de operação de energia elétrica do mundo, só, só isso. O Brasil não é um país e a gente se engana muito pensando que o Brasil é um país e o Brasil é um continente. Se a gente pensar na Europa e o Brasil é o que? Do mesmo tamanho? Talvez. Bom, mas então, voltando a essa tese, eu quero dizer que para alguns chegou essa anistia, como para mim chegou, com a anistia real, para outros ainda estamos esperando a anistia. Eu pergunto, quando virá a anistia para o cidadão brasileiro para que os governos o respeitem? Qual é o governo estadual, municipal, federal, que respeita o cidadão brasileiro com esta política que está aí? Então, vocês me desculpem, mas eu acho que está faltando muito mais anistia nesse país. professor, vamos lá para a fase já na última fase, grupo do sábado. Bom, eu vou procurar ser rápido, o grupo do sábado é uma coisa que começou em 2003, então, não diz respeito à comissão da verdade, mas eu tenho a impressão que vocês querem uma informação completa, não é? Não, eles querem registrar. Já foi dito para eles, os IT anos, que eles querem registrar, já desde o início eles colocaram, vamos fazer as três fases, e essa fase é importante até pelo nome da comissão e eles, é legítimo o que eles fazem. Comprei. Então, vou tentar ser o mais objetivo possível, eu queria antes... Milhane, um minutinho só, Gilson que está falando. A gente, você não tinha chegado ainda? Você não tinha chegado ainda? O que a gente, a tese que a gente defende aqui é que os processos, tudo o que aconteceu, a gente discutiu pré-64, como eu falei, falamos dos eventos de 64, depois de 64, o que aconteceu? E o que a gente diz é que toda a mentalidade, tudo o que houve em 64, no ITA, continua até hoje. E que a última vítima desse processo chama-se Mikau Gartenkraut. Está certo? Então, quando a gente fala em grupo dos sábados, a gente quer falar não só do trabalho que o Mikau realizou, mas do processo do qual ele foi vítima também. Está certo? Não só exaltar a sua memória, como denegrir aqueles que fizeram o que fizeram com ele. É isso que a gente... Professor Mikau, professor Milhane, para mim, e eu acredito para outros, para outros, para os itianos aqui, outros, o Mikau, o professor Mikau, para mim, ele antecipou a Comissão da Verdade no ITA e começou em 2003 e foi concluído em 2005. Então, na verdade, essa Comissão da Verdade que hoje tenta passar a limpo, a história de São José dos Campos no período da ditadura, o Mikau fez esse trabalho, iniciou esse trabalho no qual você tem um papel preponderante porque coordenou todo esse trabalho, o Grupo do Sábado, desde a sua Constituição até o seu final. Então, na verdade, para nós, o Grupo do Sábado e o professor Mikau, o professor Mikau realmente antecipou a Comissão da Verdade no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Então, é por essa razão que esse registro é importante, para que essa história não fique pela metade, que ela tenha um final. Bom, nesse caso, então, eu nem vou tentar ser tão objetivo. Vou tentar explicar um pouquinho melhor. Mas eu queria me permitir, bom, primeiro, meu nome é Armando Milione, eu queria me permitir duas coisas. Primeiro, fazer o meu voto particular de louvor a vocês, a iniciativa, a Amélia, a minha alegria, meu orgulho de ser morador de São José dos Campos e de ver essa mesa assim composta com matizes ideológicas distintas, no entanto, o interesse comum da restauração da verdade, que é algo que eu sinto muita falta no Brasil. Eu tenho muitas dificuldades em compreender a hesitação do Brasil em visitar os seus fantasmas. Então, eu queria parabenizar vocês, dizer que para mim é um orgulho estar aqui, mais ainda, de falar do professor Mikael Gartenkraut, que é simplesmente a pessoa que fez de mim quem eu sou no aspecto profissional. Eu escolhi a carreira de professor universitário e escolhi a carreira de trabalhar com pesquisa operacional e estatística aplicada porque fui aluno do professor Mikael Gartenkraut. Então, ele, mais do que meu professor, foi meu mentor, foi meu ideólogo, foi a pessoa que eu optei por seguir. e fico muito feliz de ver a comissão nomeada comissão professor Mikael Gartenkraut. Queria me permitir também uma outra consideração breve, antes de falar do grupo dos sábados, que é uma coisa que eu aprendi no ITA e que, quando eu posso, eu repito, porque eu percebo o quanto foi cara. Eu luto para ajudar na compreensão de que o que aconteceu em 1964 não foi uma divisão de civis contra militares. Eu escuto dos meus amigos, eu tenho orgulho de ter excepcionais amigos militares, alunos que são militares, sei quanto dói a eles, por exemplo, a expressão ditadura militar, que eu nunca mais usei, eu aprendi com eles a nunca mais usar a expressão ditadura militar. O golpe de 1964 foi praticado por civis e militares, fez vítima entre civis e militares, alguns militares excepcionais foram vítimas e alguns dos piores ideólogos do golpe de 1964 eram civis. Eu cito como melhor exemplo um colega meu, professor universitário, ex-reitor da USP, catedrático do Largo São Francisco, que foi o redator do AI-5. Então, quando a gente usa a expressão ditadura militar, eu acho que ela oblitera duas verdades preocupantes. A primeira, ela coloca o peso do golpe nos militares, eu não acho isso adequado, e ela esconde que muitos militares, inclusive no próprio CTA, nós, eu estou me antecipando um pouquinho, mas no grupo do sábado, todos nós aprendemos a respeito de um brigadeiro diretor do CTA, cujo nome, a crueldade, me faz esquecer agora, se alguém lembrar eu vou ficar muito grato. não, um brigadeiro cujo nome foi apagado do quadro de diretores do CTA, porque ele foi um militar fiel, Dirceu de Paiva Guimarães, isso, muito obrigado, professor Tchekini. O diretor do CTA, Dirceu de Paiva Guimarães, é um exemplo de um militar que prezava a democracia, assim nos foi contado, lutou contra o golpe, e teve o seu nome apagado da relação de diretores do CTA por conta disso. A tal ausência de ausência de anistia a que se referiu o Salim. Então, eu sempre me preocupo muito com isso, em não dividir o mundo entre bons e maus, civis e militares, é muito mais complexo que isso. A mim me preocupa a existência ainda de militares fiéis à democracia contra o golpe que depois um presidente democraticamente eleito e que são perseguidos até hoje, até hoje, literalmente até hoje. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, eu sei que eu estou falando de algo que não diz respeito ao grupo dos sábados, mas eu não perco uma oportunidade de falar sobre isso, porque eu repito, eu tenho alunos, bons amigos militares, eu sei quanto dói a eles, eu costumo dizer assim, eu aprendi essa frase com eles, ser antimilitar, por exemplo, não é nem um anacronismo, é sobretudo uma tolice, porque os militares são uma necessidade deste início do século XXI, uma necessidade geopolítica, e ser contra algo que é necessário é mais ou menos ser contra, a mesma coisa que ser contra os advogados, ou os médicos, ou os clérigos, ou os alfaiates. É uma tolice ser contra os alfaiates, é uma tolice ser contra os militares. Os militares são uma necessidade, e são uma necessidade assim como muitas outras, e há entre eles pessoas excepcionais, e eu me solidarizo com eles quando eu os vejo generalizadamente responsáveis pelo golpe, eu não creio que eles tenham sido, e nem são responsáveis pelas ausências de anistia, como se referiu o colega César Salim, que ainda existe hoje. Então, desculpe, eu quis fazer esse preâmbulo, agora vamos ao grupo dos sábados. Então, o grupo dos sábados começa assim, em 2001, em novembro de 2001, o professor Mikael Gartenkraut assume a reitoria do ITA. Meses antes, quando eu soube que ele ia assumir a reitoria do ITA, eu voltei a ser professor em dedicação exclusiva, eu tinha abandonado a dedicação exclusiva no início da década de 90, por absoluto desapontamento com o que eu via no ITA, mas a volta do Mikael me inspirou muito. E tentando fazer uma história curta, porém, tocando nos pontos essenciais, eu reproduzo isto aqui. O Mikael assume, no final de 2001, e em 2002, ele conduz um planejamento estratégico em que ele procura compreender as dificuldades que ele via naquela instituição da qual ele tinha as melhores memórias e que, no entanto, ele via tão distorcida. E ele identificou com clareza que uma das grandes dificuldades que havia então dizia respeito a essa negação crônica que o ITA tinha e que, em alguns aspectos, o Brasil continua tendo, de visitar os maiores fantasmas do seu passado. Uma escola que fala, por exemplo, no conceito de disciplina consciente, que o professor Tchekini ilustrou, descreveu do que se trata, e exige, portanto, das pessoas um comportamento probo e coletivamente admitido por todos como a prática que deve ser seguida, ela não pode virar as costas para um pedaço do seu passado e escrever um livro comemorativo, por exemplo, dos 50 anos da escola, em que tem uma foto de um aluno que é apresentado como alguém que era uma pessoa que discutia a disciplina consciente, interessado na gênese do seu conceito, na compreensão do seu conceito, escreveu embaixo que aquela pessoa se chama Luiz Becker e omitido o livro que aquela pessoa foi demitida por motivos políticos completamente alheios à sua honestidade como conduta de aluno, ao seu desempenho como escolar, enfim, ao Mikau, isso pareceu um despropósito e mais, ele viu nisso, nesse problema, ele usava a expressão isso é um monstro no armário, é um esqueleto no porão que precisa ser visitado se a gente tem a esperança de que essa escola reveja os dias em que a disciplina consciente era uma coisa autêntica e não um simples pacto do tipo, olha, você não cola e eu deixo você fazer a prova em casa. isso é uma pobreza diante do que um conceito de ser um cidadão probo do espírito da disciplina consciente vai muito além. Então, o Mikau, preocupado com isso, preocupado com a relação entre civis e militares que não ia bem na visão dele e também na minha, no ano de 2002, ele toma a seguinte decisão, ele se lembra, como foi narrado aqui pelo professor Tchekini e por outros colegas, que o professor Mikau foi aluno do ITA quando em 65 houve a primeira leva de desligamentos traumático ou a segunda e era professor do ITA em 75 quando, vocês vão discutir isso aqui, alunos do ITA foram tirados de sala de aula, o Luiz Paulo já falou, eu assisti o depoimento dele, você foi preso junto com o Clóvis, não é Luiz Paulo? E esses alunos então foram retirados de sala de aula, foram diretos para o DOICOD, bem, eles falarão sobre isso em 75. fato é que o professor Mikau e eu fui assessor dele, trabalhei com ele durante os quatro anos que ele foi reitor, ele me deu a seguinte incumbência, investigue esse assunto, tão aberto quanto isso, investigue esse assunto, mas tome o seguinte cuidado, antes de tocar nesse assunto, converse com as próprias vítimas para saber se isso é algo que eles querem fazer ou não, porque a dor causa marcas e o Mikau sabia perfeitamente que eventualmente pessoas não iriam querer tocar no assunto e ele respeitaria se assim fosse. E aí eu comecei a fazer isso, então fui a Campinas, onde os alunos de 75 que haviam sido meus contemporâneos, eu entrei no ITA como aluno em fevereiro de 1974, então em 75 eu era aluno do ITA quando esses alunos foram presos. Entrei em contato com eles, porque eu era próximo deles, especialmente do Clóvis Goldenberg, que infelizmente já faleceu de câncer, filho do professor José Goldenberg. Então eu busquei contato com eles, fui a Unicamp, onde trabalhavam dois deles, e o tema era esse, como eu estou dizendo para vocês, o Mikau está preocupado com esse assunto, ele acha que o assunto tem que fazer parte da história do ITA, vocês permitem? Vocês são a favor? Encontrei pessoas muito reticentes, muito reticentes, muito preocupadas, mas me deram uma espécie de carta branca para dizer, pode prosseguir, mas muito doloridas, o pessoal de 75 eu notei muito dolorido. Ato contínuo, fui para o Rio de Janeiro conhecer estes senhores, eu brinco que a expressão Ezequiel Esmanhoto Farias Itocoro eram para mim, como aluno do ITA, uma espécie de MMDC. porque estes quatro nomes, não fui eu que inventei esta expressão, estes quatro nomes eram repetidos na cultura oral dos alunos do ITA, como o símbolo, veja, quando eu entrei no ITA, em 75 ainda não tinha acontecido, então o símbolo da arbitrariedade era Ezequiel, Esmanhoto, Farias Itocoro, estes nomes é que eram os nomes reproduzidos. Eu não sabia que eu ia ter a tristeza de ver acontecer em 75 o que eu vi. Esses eram os nomes a serem resgatados um dia, restaurados um dia. E aí, através de contatos, que para falar a verdade eu já não me lembro como foram estabelecidos, eu acabei no Rio de Janeiro, onde no clube de engenharia eu conheci o Ezequiel, o Gilson, o Salim, o Raimundo, várias pessoas numa reunião em que de novo o mote foi. Vocês querem falar sobre esse assunto? Porque se não quiserem, a gente respeita. É preciso que seja dito pelo simples fato de que é a verdade mais absolutamente factual que jamais passou pela cabeça do Mikau entregar os diplomas de engenheiros a estes senhores. Ele não sabia que seria isso que aconteceria. Ele queria visitar o tema, todos esses amigos já sabem isso, o propósito do Mikau era visitar um tema psicologicamente tratado como um tabu e enterrado no armário, para que esse tema fosse dito, olha, nós podemos falar sobre ele num abraço sereno e coletivo ao qual compareçam todos, mas esse tema não pode continuar sendo um tabu, não pode continuar sendo escondido no armário. Jamais imaginou que a coisa ia se dar como se deu, mas se deu. Fato é que eu fui ao Rio, fui a Campinas, voltei e falei, Mikau, falei com todo mundo, eles topam, mas ninguém sabe o que fazer. Aí um colega chamado Sérgio Salazar, desligado em 1975, às vésperas da formatura, me disse que tinha uma experiência recente com um iteano formado em 1961, já falecido, chamado André Alckmin. E o André Alckmin tinha se especializado, por alguma razão, na articulação e na busca da convergência, do diálogo de entidades, de tendências muito diferentes. Ele tinha muitos sucessos para contar, ele tinha conseguido aproximar sindicatos patronais, de sindicatos, de funcionários, ele tinha algumas histórias de sucesso. E o Salazar me deu o endereço dele, fala com ele. Eu falei com o André, o André falou assim, minha sugestão é, monte um grupo, assim, queria também aproveitar e homenagear o André Alckmin, pelo papel essencial que ele teve na criação desse grupo que não tinha nome, ele sugeriu assim, escolha três vítimas, por um lado, escolha três pessoas, que, por outro lado, sejam as pessoas que você teme ofender com o grupo, e escolha seis pessoas intermediárias de alto prestígio. Essas seis pessoas intermediárias de alto prestígio foram, por exemplo, o professor Tchekini, o professor Hermano, que então era reitor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, escolhemos também meu colega de Ita, e eu não me lembro se a época prefeito ou deputado Emanuel Fernandes, prefeito, em 2003, escolhemos também um ex, ah, professor, que fantástico, escolhemos também o Ricardo Augusto Françaleme, que tinha sido presidente do CASD, está aqui, os seis intermediários, acho que eu falei os seis, aí, ah, o próprio André Alckmin, então vamos lá, os seis intermediários eram, o André Alckmin, um, o Emanuel Fernandes, dois, o Hermano Tavares, três, o Marco Tchekini, professor Marco Tchekini, quatro, o Miguel Taubinetto, um etiano daquela época de 63, cinco, e o Ricardo Françaleme, um etiano que havia sido presidente do CASD, seis, seis intermediários. três vítimas, as vítimas, nem sei se eles gostam dessa palavra vítima, mas as vítimas eram, Gilson Martins, o Luiz Maris Manhoto, e o Sérgio Salazar, três vítimas. E três militares, que foram, o Brigadeiro Ferola, que cumpriu um papel excepcional, o então, na época eu não tenho certeza da patente, não, eu sei o nome, mas eu acho que era coronel, eu não tenho certeza, não era Brigadeiro, coronel Pazzini, eu acho, e o coronel Dini Chicura, meus colegas de turma. E o Alckmin me falou, passe ao grupo a tarefa de decidir o que é para ser feito. E vocês vejam que eu nem citei eu mesmo, eu não me considerava um membro do grupo do Sábados, eu era o cara que articulava as reuniões, secretariava, e o grupo era constituído por seis pessoas intermediárias, três de um lado, três do outro. Nós fizemos a reunião, é preciso que seja dito, apenas porque é verdade factual, que nunca se gastou um centavo de dinheiro público nessa iniciativa. Por exemplo, quando eu fui a Campinas, eu fui com o meu carro, quando eu fui ao Rio, eu comprei a passagem de avião. Quando os colegas vinham de Brasília, de Campinas, eles pagavam as suas despesas. E nós promovemos uma primeira reunião, que foi num sábado. E na primeira reunião, eu falei, André, nos diga o que fazer. O André Alckmin, que faleceu, que constituiu o grupo. E ele começou a discussão serenamente, teve um início de trabalhos em que todo mundo tinha boas intenções, ninguém sabia direito onde queria chegar. E na segunda reunião do grupo, a primeira foi excelente, mas eu estou tentando esse objetivo, se necessário, eu posso passar as atas das reuniões, era eu que fazia. Na segunda reunião, o querido colega Ricardo França Leme, para minha surpresa, sem nenhuma articulação, estou dando a verdade factual, ele diz num determinado momento assim, eu acho que a reparação que nós buscamos só seria completa, é preciso que isso seja dito, essa ideia não é do professor Mikal, já disse o quanto eu prezo o professor Mikal, mas não foi o professor Mikal que teve a ideia de conceder os diplomas. O colega Ricardo França Leme diz assim, eu acredito, e tem aqui vários membros do grupo do sábado que estavam presentes, acredito que a reparação só será completa, que a visita a esse assunto só será definitiva, se o ITA entregar os diplomas reais, não diplomas honoris causa, diplomas de engenheiro, a esses seis alunos, quatro de 65 e dois de 75, que haviam sido desligados dias antes da sua formatura, depois de terem completado absolutamente tudo que era necessário para ser engenheiros do ITA. E vejam como são as circunstâncias. À direita do França Leme se sentava naquele instante o brigadeiro Ferola, que era nada mais nada menos, àquela altura, não apenas quatro estrelas da aeronáutica, ele era ministro do Superior Tribunal Militar. Ele diz assim, eu concordo. E aí foi até engraçado eu olhar para os meus dois colegas militares, Coronel Pazzini e Coronel Dino, que a orelha faz assim imediatamente, quer dizer, o brigadeiro do Superior Tribunal Militar diz, é feita uma votação que não fui eu que coordenei, foi espontânea. As pessoas na mesa passaram a concordar todas e foi unanimemente concordado isso. Eu fiquei apavorado, porque eu sabia que era minha função depois explicar para o Mikal qual tinha sido a decisão. E por mais beleza que eu visse na decisão, e é claro que eu via, eu sabia que operacionalizar ia ser difícil. E foi, de fato foi. E o que se deu então é que o grupo redigiu uma proposta, que eu também tenho, eu nem sabia que eu ia sentar na mesa, eu não trouxe nada, mas eu ofereço, eu envio a vocês tudo o que eu tenho. Por exemplo, o grupo enviou uma proposta ao reitor, dizendo, olha, nós, Grupo dos Sábados, voluntariamente constituído, e foi voluntariamente constituído. Eu repito, porque é a verdade factual. Quem concebeu o grupo foi o André Alckmin, quem fez os convites fui eu, quase todos. O do Ferola, por exemplo, foi o próprio Mikal. Eu não tinha nem acesso ao Ferola. Mas os outros convites eu penso ter feito eu, pessoalmente, cada um deles. Salvo engano, acho que assim foi feito. Então o grupo redigiu um documento e encaminhou esse documento ao reitor, dizendo, olha, nós, Grupo, voluntariamente constituído, propomos a reparação, blá, 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 com a entrega dos diplomas definitivos. O Mikal, de posse desse documento, levou o documento à congregação, que eu queria ter certeza, eu deveria, de novo, eu poderia me preparar melhor, mas eu acho que aprovou a proposta por unanimidade. Salvo engano, foi por unanimidade. A congregação aprovou por unanimidade. Então, isso tudo, para colocar para vocês no tempo, o Grupo dos Sábados é constituído no início de 2003, a proposta é encaminhada no final de 2003, e a partir do momento que a congregação aprovou, nós do ITA imaginávamos que, ok, vamos organizar a festa. ninguém imaginava que haveria objeções de grande porte, mas elas ocorreram, e aí eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para falar sobre as objeções, vai ter uma sessão aqui do Grupo de 75, não vai? Eu queria falar sobre isso mais preparado. Hoje, talvez até porque a gente já falou bastante, eu vou dizer assim, eu creio que as objeções que surgiram aconteceram por força da falha de compreensão do propósito que era um abraço coletivo. O propósito do Mikau e do André Alckmin era o de que nada podia ser feito que fosse ofensivo a ninguém. Essa era a principal regra com a qual eu trabalhava. não era uma iniciativa contra ninguém. Era uma iniciativa, o Mikau usava a seguinte expressão, esse tem que ser um abraço coletivo, não pode ficar ninguém de fora. E aconteceu que, a minha compreensão, é que houve pessoas que não compreenderam isso, e isso fez com que o assunto se arrastasse, fosse conduzido à comissão de anistia. Eu gostaria de narrar isso a vocês, mas gostaria de narrar de uma forma mais preparada. O que culminou com a história é que no dia 25 de junho de 2005, os diplomas foram entregues. Eu fiquei muito feliz de tomar parte da cerimônia, mas eu fiquei muito, muito, muito menos feliz do que eu imaginava que eu ficaria, porque quando a cerimônia se realizou, já estava claro que o objetivo inicial não havia sido atingido. O objetivo do abraço coletivo, o objetivo do abraço fraterno, da comemoração coletiva, de que ninguém fosse ofendido, não havia sido atingido. Por que ele não foi atingido? É um assunto que eu acho, eu lutei boa parte da minha vida, não tanto quanto vocês, mas lutei boa parte da minha vida para que cada pessoa tenha o direito à sua própria visão e à sua expressão de qualquer fato. Então, por exemplo, por que os objetivos não foram atingidos? É uma história que, se diferentes pessoas contarem, contarão de jeitos diferentes. E é algo que aconteceu de novo, não em 1964, não em 1965, muito recentemente. Talvez seja necessário que sejam contadas várias versões. Mas o fato é que, no dia 25 de junho de 2005, os diplomas foram entregues, e duas, três, não me lembro exatamente, talvez quatro semanas depois, o Mikau foi exonerado, foi exonerado de um jeito que, quem é servidor público como eu, sabe o significado, ele foi exonerado sem uma conversa prévia, não houve um contato preliminar, ele soube da exoneração dele via diário oficial, e tem um sem número de fatos intermediários, como uma famosa placa aqui, cujo... eu até trouxe o arquivo que gerou a placa, que nunca foi presa no ITA, que foi uma placa pela qual todos nós pagamos pela confecção, que é uma placa na qual pessoas veem termos ofensivos às Forças Armadas, e eu me recuso a concordar que no texto dessa placa tenha qualquer coisa que seja ofensiva às Forças Armadas, ou pelo menos não às Forças Armadas republicanas do Brasil, às Forças Armadas que representam a necessidade do povo brasileiro, talvez seja ofensiva a algum golpista de 64, mas os golpistas de 64 são apenas isso, os golpistas de 64. Esta placa nunca foi presa, Mikal foi demitido, mas há quem tenha a visão de que as razões da demissão do Mikal foram outras, que não a entrega dos diplomas. A placa diz o seguinte. A placa foi confeccionada, mas ela desapareceu, ela nunca foi presa, em função desse texto que eu vou ler para vocês, eu ouvi expressões e tenho e-mails, claro, professor, eu ouvi expressões e tenho e-mails de pessoas que dizem assim, não me convidem para a inauguração dessa placa, claro. Não, pode ficar com essa. Eu vou tirar para todos. Tá. A placa diz assim, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, histórias para contar, não para repetir. Os alunos do ITA, aqui mencionados, foram desligados da escola em três ocasiões diferentes, por motivações políticas alheias às regras acadêmicas e disciplinares que fundamentam nossa vida comunitária. Seguem-se os nomes dos alunos desligados em 64, 65 e 75. Prossegue o texto, que é bem curtinho. Nestes eventos, o direito à livre opinião sucumbia ao dever de obediência a uma única convicção. O imperativo da nova ordem chegava com violência às salas de aula e retirava de lá os dissidentes para condená-los à prisão e ao banimento. Suas vozes caladas lembram-nos que o delito de opinião é incompatível com o propósito de escolas como o ITA, feitas não para reproduzir a sociedade, mas para aprimorá-la. Nesta data, manifestando seu desejo de reconciliação com o passado, o ITA acolhe-os novamente como membros de sua comunidade. E eu pergunto, onde pode estar a ofensa às forças armadas nesse texto? Texto, aliás, ao qual convergimos no Grupo dos Sábados coletivamente, significa que foi aprovado unanimemente por todos os membros, inclusive os militares, e que foi pago coletivamente. Portanto, para fazer essa placa que desapareceu, todo mundo desembolsou dinheiro, inclusive, e eu tenho certeza, eu não falo, eu tenho certeza que o Brigadeiro Ferola, se estivesse aqui presente, diria, eu tenho muito orgulho de também ter pago pela confecção desta placa. Mas pessoas que não entendiam o espírito construtivo, claro, professor, pode ficar com a cópia. Pessoas que talvez não entendessem o espírito construtivo, viram nessa placa ofensa, e eu a tomo como exemplo ilustrativo das desavenças que surgiram a partir de um determinado minuto, ou momento, perdão, e que levaram o desfecho a ter sido o que foi. Mas em respeito ao direito ao contraditório, em respeito àquilo que eu defendi a vida inteira, eu acho que até em nome de uma comissão que se chama Comissão da Verdade, se alguém quiser contar uma outra versão, tem que ter espaço para tanto. Detalhes eu posso trazer, mas eu queria me preparar melhor, a não ser que eu esteja frustrando algum colega, mas eu posso trazer detalhes no próximo depoimento. Está bom? Acho que é isso. vai ser na quarta audiência, que é o idos de 75 no item na cidade. Então, nós temos a próxima, que é 64, a próxima quarta-feira. A gente passa e-mail para todo mundo, para vocês assistirem depois pela internet. Muito obrigado. E com isso eu concluo. Obrigado. Milione, Milione, seria, quer dizer, eu acho que é importante dentro do relato que você produziu, também registrar o fato de que foi o ITA, através do seu reitor, que acionou a comissão de anistia nacional. Perfeito. Eu acho que foi uma falha grave. Muito obrigado, Luiz Paulo. Parte da beleza da história, e aí sim, essa ideia é completa do professor Mikau Gartenkraut. Quando pessoas que aparentemente demonstravam não compreender a grandeza do gesto, insistiram que ele, para se tornar viável, precisava da aprovação da comissão da anistia, o Mikau percebeu que se pedisse para que os que haviam sido desligados entrassem com o processo de anistia, a beleza, a estrutura, toda a montagem cairia, perderia completamente a beleza do gesto em que a instituição buscava a verdade e olhar para ela de frente, sem nenhuma vergonha, o passado de uma instituição pode ter problemas, isso não desmerece a instituição. Eu até brinco assim, até a Rede Globo já reconheceu que apoiar o golpe foi um equívoco, eu aguardo ainda, eu aguardo, eu confesso, eu tenho esperança, eu ainda não vi, mas eu tenho esperança de ver um general do exército, um general de quatro estrelas, reconhecer que foi um erro, foi um erro apoiar a queda de um presidente democraticamente eleito como início de um processo que acabou descamando por uma ditadura que torturou, assassinou e escondeu os corpos de cidadãos brasileiros. Eu aguardo por isso, eu lamento, eu tenho um pouco de constrangimento como brasileiro de saber que eu estou esperando há quase 30 anos, mas eu aguardo por isso porque se isso for feito, as forças armadas não serão desmerecidas, pelo contrário, como instituição, elas provavelmente vão ser muito enobrecidas, eu repito, os militares não são culpados pelo golpe, mas quando eles escondem o erro que foi o golpe e o erro que foi a ditadura, que praticou a tortura como prática de Estado, como política de Estado, eles fazem o golpe surgir todos os dias. Eu brinco assim, Casimiro Montenegro Filho é demitido todos os dias no ITA, enquanto coisas como essa não ocorrerem. Então, obrigado por me lembrar, Luiz Paulo. foi o ITA pelo seu reitor que encaminhou à comissão de anistia o pedido de que os alunos que foram desligados recebessem o diploma dado pelo ITA. O pedido não foi encaminhado pelos alunos. E a beleza desse gesto foi reconhecida por muitas entidades, pela CAPES no seu CTC, pelo Conselho Universitário da Unicamp, é muito impressionante a quantidade de entidades que reconheceram a beleza do gesto. Há uma, todavia, que jamais reconheceu e que também acho que merece o registro aqui. A associação dos ex-alunos do ITA jamais reconheceu a beleza desse gesto e jamais se colocou ao lado do professor Michael Gartenkraut nas dificuldades que ele encontrava com as pessoas que não viam a grandeza do propósito dele, do abraço coletivo que ele procurou dar através da condução desse assunto. Pelo menos esse é o meu entendimento. Preservado o direito do contraditório de quem queira ter uma interpretação diferente, essa é a minha. Desculpe se eu esqueci alguma coisa importante também. É, eu acho que... Ezequiel Pinto Dias. Eu acho que o Milione, como de hábito, fez uma exposição muito boa. Aliás, eu disse ao Milione quando ele esteve no Rio de Janeiro para conversar conosco que me agradava muito ver que o ITA sempre produzia indivíduos excepcionais. E eu queria que o Milione também fosse homenageado por nós, porque o trabalho que ele fez foi realmente muito importante. O Bical escolheu muito bem a pessoa que iria conduzir o processo. Mas o Gilson me cutucou aqui que era preciso a gente levantar a questão de como realmente no momento em que se chegou à conclusão de que aquilo era a solução, que a congregação encaminha essa proposta com votação unânime houve uma reação e a reação foi a procrastinação. A ideia era vamos julgar para a comissão de anistia, deve ter lá uns 5 mil processos, o processo vai se alongar e quem sabe daqui a uns 10 anos a gente tenha essa anistia. Só que eles não contavam com as pessoas que estavam naquele momento atentas. A primeira pessoa que foi contactada, quando eu percebi que essa situação estava sendo criada, eu pedi autorização ao milhônio. Infelizmente, eu não consegui autorização, não consegui falar com ele, mas eu falei assim, bom, eu vou supor que estou autorizado. Falei com a então esposa do ministro Celso Amorim, estava numa reunião comigo em Brasília, expus a ela a situação e é impressionante como é rápido a compreensão das pessoas. Em 10 minutos ela entendeu. Mas isso é um absurdo. Esse diploma é de direito de vocês. Ato contínuo, falou com o secretário executivo do Ministério da Justiça que em 5 minutos compreendeu a justeza do gesto e no mesmo telefonema me devolveu a seguinte informação. Quer dizer que eu avise aos seus colegas que vocês vão receber o diploma. E a Ana Maria, se vocês quiserem, pode convidá-la para a madrinha. É preciso também relatar a importante contribuição do deputado Jorge Bittar, que foi nosso colega do ITA, que também se incumbiu de fazer todo o trabalho possível para resolver essa questão, que nos levou ao vice-presidente da República, então ministro da Defesa, José Alencar, que também compreendeu a justeza do objetivo. quer dizer, o que eu fico impressionado, é a quantidade de pessoas que rapidamente percebia a justeza do objetivo. José Alencar, ele foi, nós fomos duas vezes ao José Alencar. A primeira vez, ele não pôde, ele não pôde ir a, não, o Mikau não foi nesse momento, porque a gente achava que não cabia, não cabia envolver, o Mikau no processo. Eu levei um, mas a gente informou o Mikau do que estava se passando. Estivemos com José Alencar, ele imediatamente apoiou a ideia, até se incumbiu, até imaginou que viria a nossa formatura, a formatura do primeiro grupo, e a comissão de anistia por unanimidade concedeu anistia ao conjunto dos primeiros nomes. Nesta reunião que concedeu anistia ao conjunto pequeno dos diplomados, estava presente uma pessoa que eu não me lembro o nome, que foi contemporâneo seu, que era, foi a única pessoa do Ministério da Aeronáutica presente nesse dia, e que dizia para mim que aquilo era um absurdo, vocês estão dando anistia apenas a um conjunto das pessoas e não a totalidade, tem outras pessoas. Eu fui colega do Clóvis Goldenberg, ele tinha que estar também nesse grupo, eu disse, olha, eu acho que isso é apenas uma questão de estratégia, estamos tratando o grupo do Sábado e decidiu o primeiro enfrentar o pedaço mais fácil, que eram as pessoas que já tinham praticamente o diploma na mão, e a segunda parte viria depois. Não, eu não concordo. Bom, eu me lembro que nós fizemos uma reunião após essa comissão da anistia e o Milione ficou preso lá com essa pessoa que eu não me lembro o nome. Depois você fala, Brigadeiro Costa Filho, que disse que aquilo não era uma questão para decidir ali, que ele ia comunicar ao superior dele para decidir o que ia fazer, etc. Bom, voltamos para esta reunião e eu disse, olha, o Brigadeiro Costa Filho disse, e eu concordo com ele, que isso deveria ser estendido ao conjunto. Então, eu proponho que encaminhamos de plano o conjunto. e aí já conversamos com a comissão de anistia que aqueles eram os primeiros nomes apenas e que outros se seguiriam. Houve uma nova visita ao vice-presidente, ministro da Defesa, e aí foi, já foi a comissão de anistia para julgar os companheiros Gil, o César Salim e outros que eram na segunda leva. Esta segunda reunião da comissão de anistia foi presidida pelo vice-presidente. O senhor de Alencar foi pessoalmente à comissão. A primeira foi presidida pelo ministro da Justiça. A segunda foi presidida pelo vice-presidente da República. E na primeira reunião, eu não sei se na primeira ou na segunda, o Mikal foi homenageado pela comissão de anistia pela sua clareza, pela sua coragem e pela sua iniciativa. Porque, na realidade, como disse o Luiz Paulo, aquilo foi uma comissão da verdade em 2003. Então, o conjunto de pessoas que estavam em postos diferentes na República perceberam a justeza desse ato. Eu vou passar para lá para o Gil, o Gil foi o orador na segunda comissão, eu acho que ele poderia complementar isso. Então, só quero relatar, então, para vocês que o deputado Jorge Bitara, Ana Maria Amorim, o Celso Amorim, o ministro da Justiça, o secretário executivo do Ministério da Justiça e o vice-presidente José Alencar, todas essas pessoas tiveram, apoiaram imediatamente a proposta que foi tão dificultada pelo Brigadeiro Costa Filho e os seus outros colegas. É Gil, se está. Não há muito o que acrescentar, mas a verdade é que essa reunião da Comissão de Anistia foi uma coisa extremamente emocionante, até porque, casualmente, estava lá também sendo concedida da Anistia no mesmo dia uma segunda Anistia do Prestes, para ele ganhar, estava lá a esposa dele, a última esposa dele estava lá, e nós fomos logo depois. Isso, quando chegou na nossa, quando entrou em julgamento, entrou na pauta o nosso caso, aí que apareceu o José Alencar, que tinha se comprometido conosco, aí, ele não tinha dito que ia presidir, mas ao chegar lá, evidentemente, todos se levantaram e passaram a presidência para ele, ele foi lá e ele passou. E o interessante também é o relato do caso, o relator do caso, porque tem sempre um relator, como eram muitas pessoas simultaneamente, o relator do caso disse claramente o seguinte, olha, eu vou escolher, eu podia falar de todos, mas eu prefiro, ele resolveu escolher uma pessoa sobre a qual ele ia contar o caso e contar a história. e aí a pessoa que ele escolheu, como você escolheu hoje aqui, foi o Arantes. Ele pegou o caso do Arantes, todo, a história inteira do Arantes, que culminou com a morte dele, contou a história do Arantes. E depois passaram a votação e a votação foi por unanimidade, né? Depois houve uma oração até, eu me lembro, eu muito emocionado até, falei de improviso e tudo que eu falei durante aquela reunião, isso me soa até hoje na memória, foi dirigido para o José Derencar, mas para mencionar o mérito domical no processo, para dizer tudo que ele tinha feito, de maneira que ele tinha feito, como é que aquilo tinha sido extremamente importante. A comissão declarou, claramente, que só passou aquilo tudo na frente, porque era a primeira vez que uma instituição tentava resgatar. Em suma, o que você falou corretamente, ele foi o primeiro a construir a comissão da verdade, mas ele fez mais do que isso, era a comissão da verdade e reparação. Ele foi além da comissão da verdade. O que nós estamos tentando fazer aí, em todas essas comissões da verdade, com muita propriedade, já que não se consegue fazer mais por causa do processo de anistia da maneira que foi feita, está-se pelo menos tentando criar uma memória que hoje, fazendo 50 anos já do golpe, no próximo ano, essa memória já está até para nós, nós temos que nos reunir de vez em quando e alguns detalhes temos que nos lembrar. Então, a importância disso é enorme, mas Mikau Gartenkraut e o Ita e o grupo dos sábados fizeram mais do que isso, fizeram a verdade e a reparação. Olha, nós aqui poderemos, na secretaria da mesa, fazer um pedido para a nossa comissão de buscar todos os documentos em Brasília dessas duas audiências, porque aí a gente vai guardando essa documentação se nós conseguimos isso. É do grupo do sábado e essa audiência da anistia de vocês. Porque como fica tudo solto se a gente tiver essa documentação? nós temos vários documentos que nós trouxemos até em papel. E eu adiantaria a você que eu tenho muito documento, hoje no hotel eu usei o meu R-pad aqui, acessei a internet onde eu tenho meus arquivos, tirei a cópia dessas coisas com rapidez para poder trazer para cá. Mas nós podemos mandar, inclusive, em forma digital, se vocês preferirem. Por e-mail se manda a qualquer momento. mas está tudo aqui com os maiores. Eu acho que seria importante para a comissão claro que a finalização do processo a nosso relatório nós vamos mandar para a comissão nacional para a estadual mas provavelmente nós estamos aqui com uma parceria com a Univap e com a Fundação Cultural se alguém um dia tiver que escrever um livro pelo menos a documentação toda está aqui em São José já tem todo um resgate facilita bastante então é um arquivo público em relação a essa questão eu queria registrar e pedir para os meninos virem aqui para a frente que está aqui também a juventude o Cássio os alunos do Cássio por favor venham até aqui para que a gente é a nova safra desse ano aqui foram convidados eles podem vir é tão importante nós convidamos estão aqui hoje são do Cássio são IT anos então do curso e são do Cássio também vamos passar aqui vamos perguntar para registrar muito prazer eu sou o Hugo eu sou da turma 16 estou cursando meu segundo ano de ITA estou no meu segundo ano no FUND vou dizer aqui pedir licença infelizmente não tenho aula com o professor Milione mas ouço muito bem ele dá disciplina de MOC 13 no meu ano além disso hoje eu sou o presidente do curso Cássio de Vestibulares e também do Cássio e me arrisco a dar algumas aulas de Biologia lá estudo muito para poder ensinar Biologia que não está no nosso escopo mas me arrisco a ser professor de Biologia também eu sou o Leonardo da turma 17 estou no primeiro ano ainda esse ano e eu ajudo também no Cássio de Vestibulares na parte administrativa lá a gente ajuda dando aula para os jovens para Vestibular e também para o Colégio da Embraer meu nome é Matheus eu sou da turma 15 de Engenharia Civil é um prazer estar aqui a gente está gostando bastante aqui do discurso infelizmente a gente pode chegar só um pouco mais tarde para as nossas aulas mas enfim eu estou no ITA 3 anos eu também faço parte lá do Cássio desde quando eu entrei o ITA proporciona essas coisas para a gente que é bem interessante a atividade desses curriculares e está sendo bem legal estar aqui com vocês meu nome é Davi eu também sou do Cássio sou diretor executivo do Cássio e estou na turma 16 então estou no segundo ano do Fundamental e gostaria de dizer que estou achando muito interessante apesar do pouco tempo que passamos e gostei muito de saber das histórias de ver muitos veteranos meus aqui bom antes de encerrar eu gostaria de eu gostaria de acrescentar um comentário sobre esta passagem do grupo dos sábados e para a deterioração desse ideal que o Mikau teria em mente e que acabou não se realizando para isso eu vou pedir permissão para para ler dois textos eu vou pedir permissão para ler primeiro um um texto que não é que eu vou precisar do celular não consigo não consigo bom eu acho que já foi comentado pelo Milione que esta idealização do grupo dos sábados ela acabou encontrando forte resistência e esclarecer e esclarecer essas resistências acho que pode ser uma acho não tenho certeza que pode ser uma atividade bastante importante até aqui para a própria comissão da verdade o fato é que antes que a formatura se realizasse como ato simbólico nós todos tínhamos essa consciência de que não era a nossa diplomação era uma reparação do Ita para consigo mesmo do qual nós éramos apenas um meio necessário mas não era isso nem que o Mikau procurava e nem o que nós estávamos procurando tanto assim que quando houve as votações lá nós estávamos ao lado do que o Milione falou de vítimas nós não votamos nisso então o que não fazia sentido então a votação foi feita só pelos demais participantes do grupo mas havia esses sinais o primeiro sinal foi a tentativa de procrastinar a decisão da congregação exigindo que a comissão de amnistia validasse o que tinha sido feito o que era uma dupla deturpação do movimento do Mikau primeiro contaminava uma decisão de âmbito institucional que tinha uma beleza extraordinária porque tratava-se de uma instituição olhando-se e através desse olhar tentando refazer a sua história de um lado e do outro fazendo um rito de passagem como até cheguei a mencionar no meu discurso lá um rito de passagem que significasse para todos da comunidade itiana esta mensagem de que algo do passado precisaria ser resgatado para que o ITA voltasse a ser uma instituição absolutamente sui generis no país a outra sinal de que nós não estávamos ou melhor a outra sinal de que nós estávamos no reino da Dinamarca foi o fato de que a placa não foi colocada nos corredores do ITA apesar de aprovado pela comissão e a outra foi de que os retratos dos professores desligados que nós havíamos pedido para que se fizesse uma entronização de suas fotos em salas dos professores também nunca foi feito então esses sinais determinavam que algo viria a acontecer e de fato aconteceu houve a formatura mas houve também a demissão do Bical isso a demissão do Bical foi um ato traumático tanto assim que a congregação fez um documento um documento muito importante manifestando o seu profundo desagrado pela forma como é que aquilo estava sendo feito o professor Cerqueira Leite fez um depoimento também publicado pela Folha de São Paulo e nós alunos também fizemos um documento que foi publicado pela Folha de São Paulo e que eu vou me permitir ler o trecho final desse documento e no final nós fazíamos algumas considerações nesse documento fazíamos algumas considerações sobre o ITA sobre o processo que o Bical tinha feito e na parte final dizia o seguinte o reparo das punições políticas foi considerado um ato simbólico essencial para reinaugurar o diálogo reitoria aeronáutica uma clara mensagem comum de respeito à liberdade de expressão no estado de direito o reitor Bical percebeu a importância desse tópico e teve a cautelosa audácia de colocá-lo em prática cautelosa audácia porque foi um tema trabalhado durante quase dois anos por uma comissão de ex-alunos civis e militares e um ex-reitor suas proposições de reintegração dos punidos foram aceitas pela congregação e devidamente amparadas pela comissão de anistia como primeiro passo em 25 de junho passado os ex-alunos com o curso completo foram desplomados em comovente sessão no qual compareceram mais de 600 convidados em boa parte antigos colegas de turma o aspecto festivo da cerimônia porém ocultava uma grave dissonância entre o DEPED o departamento de pesquisa e desenvolvimento ao qual o ITA se subordina e a reitoria do ITA sinal de que antigas rupturas permaneciam sem costura para o diretor do DEPED o tenente brigadeiro Sérgio Bambini a diplomação era o constrangido cumprimento de uma determinação legal da comissão de anistia para a reitoria era um desejado rito de passagem de uma instituição que inauguraria um novo diálogo com a aeronáutica o tenente tenente brigadeiro Bambini presidiu a cerimônia por incumbência do seu cargo mas no discurso de encerramento manifestou publicamente sua contrariedade o que ensejou início de vaia imediatamente controlada por cortesia dos convidados seu discurso foi a primeira resposta aos estudos elaborados dois anos antes um relatório que o Mikau tinha apresentado no seu plano estratégico esse discurso foi a primeira resposta que a aeronáutica estava dando ao estudo que o Mikau tinha feito a resposta definitiva veio 30 dias depois quando o comandante da aeronáutica o tenente brigadeiro Luiz Carlos Bueno promoveu a demissão do reitor a pedido do tenente brigadeiro Bambini sem qualquer explicação a tentativa de renovação do diálogo estava quebrada a demissão do reitor Mikau nessas circunstâncias exige que se acrescente ao incômodo da perplexidade inicial uma profunda indignação sua intempestividade desmerece o Ita a ausência de motivação justa diminui o apreço que se deve às autoridades públicas e sua descortesia é um insulto à comunidade acadêmica do país esse foi o artigo que como alunos escrevemos e foi publicado na Folha de São Paulo infelizmente todos fomos muito entristecidos com o falecimento do Mikau e como última homenagem nós escrevemos a família uma carta na qual eu gostaria de ler aqui com o encerramento do meu depoimento um pequeno trecho Mikau foi o amigo que só podemos conhecer muito tarde na vida ele colocou como sua missão recuperar o espírito os princípios e os valores do Ita isso teve um grande impacto em nossas vidas pessoais em outubro de 2011 47 anos após a formatura foi inaugurada nos corredores do Ita uma placa com os nomes dos alunos da turma de 64 que até então não tinha registrado sua passagem pela escola Mikau presente ao lato foi quem tornou possível que na mesma placa estivessem os nomes de todos os alunos da turma mesmo os daqueles que foram impedidos de se formarem em 64 e que pela coragem de Mikau foram diplomados em 2005 Mikau não produziu anistia que é esquecimento mas reparou injustiças e recuperou para a história do Ita tempos e acontecimentos que haviam sido suprimidos por sua atitude o Ita tornou-se a única instituição que por iniciativa própria reparou erros cometidos durante a ditadura não foi um percurso fácil Mikau não se deixou intimidar perante fortes contrariedades sua visão humanista e retidão de caráter foram pontos de apoio inabaláveis na trajetória percorrida foi sacrificado perdeu o comando da instituição que tanto amava mas ganhou nossos corações seu nome e exemplo tem um lugar de destaque na história do Ita e do Brasil será por nós sempre lembrado vamos encerrar eu queria aqui agradecer a presença de todos vieram de longe também voluntariamente que a câmara não subsidia também as viagens queria agradecer a presença perdi meu papel porque eu fui procurar o seu discurso aqui que eu acho que eu tenho esse aqui queria agradecer Luiz Esmanhoto acho que agora falei certo sua presença o MMC então vamos lá Ezequiel César Simões Salim Gilson Gilson obrigada por ter vindo professor Hermano né Hermano Tavares você aposentou como aposentou bi-reitor né tá Mário Tocoro veio de longe veio lá de Curitiba né obrigada pela presença e professor Seckini muito obrigada por ter tá aqui com a sua presença e o nosso amigo é o Armando Milhore aqui não hoje não hoje não hoje é você mesmo muito especial está a Priscila esteve presente acompanhou aqui é dizer a todos que a próxima nós vamos fazer o CTA a terceira vai ser do ITA de 75 aí vocês nós vamos mandar por e-mail pra vocês acompanharem toda semana estamos tentando trabalhar tá difícil mas estamos conseguindo o auxílio aqui dos nossos companheiros Luiz Paulo Costa Ovidio e Pedro Lobo né os vereadores nós estamos conseguindo toda semana então daqui duas semanas é da turma de 75 e então queria agradecer a todos e se tiverem algumas sugestões para 75 pode passar para a comissão para a gente providenciar todas as pessoas que a gente devem convidar documentação quem tiver pode independente do período passar para a gente para a gente fazer esse relatório todas essas documentações vai ser escaneada vai ficar aberta como documento da comissão da verdade então mesmo antes do relatório ficar pronto vocês já será público porque ficará nos anais do processo tá bom então queria agradecer a todos e a todos que assistem a tv que tivesse sugestões e quiserem participar queria agradecer e registrar a presença da camila garden garden crowd filha do mical e da maria cristina visota garden crowd também pela presença muito obrigada é uma honra e novamente nós já fizemos a primeira sessão de abertura quando nós instalamos a comissão aqui com todos os vereadores e a gente falou bastante do mical porque a decisão nós fizemos uma votação entre nós ficou dois três nomes mas foi foi importante agora a gente eu aqui conhecendo toda a realidade dez o nosso esse nome é um nome bastante representativo e ela tem um peso de uma responsabilidade também para o futuro porque fica para nós e aqui talvez para 75 a gente não relatou talvez o senhor possa vir de novo para a gente pegar a questão do projeto que ficou no congresso nacional e que em 60 da fundação isso a gente não abordou aqui mas eu queria convidar o senhor para vir para abordar esse tema que é importante porque foi uma luta enorme e que o congresso nacional no golpe enterrou mas a gente também deveria abordar isso porque eu acho que também para o processo todo do ITA é fundamental que ele saia do CTA então acho que é uma coisa muito importante foi uma luta grande mas eu acho que a gente pode pelo menos no relatório e em vários momentos colocar isso como perspectiva tá bom boa tarde a todos obrigada foi uma honra enorme obrigada Obrigado.